Olá meninas e meninas, eu vou mostrar aqui pra vocês uma dica bem rapidinha. A minha bateria eu tenho certeza que não tem muita, porque eu não deixei muito tempo carregando. Então é o seguinte, isso aqui é giz. Sabe aquele giz de usar na lousa mesmo, no escolar? Ó, bem amassadinho. Não é nenhum tipo de pó ilícito. Aqui temos canela, canela em pó, preferível que fosse em casca, mas eu não tinha e já quis testar. Aqui camomila, gente ainda tá tudo no picotinho, tá? E aqui travos da índia. Eu pago bem baratinho. Então a gente vai cortar quadradinhos de algodão de pelo menos 15 centímetros. Eu como não medi, ó, o meu primeiro já tá pronto. Vocês vão colocar um pouquinho do giz, um pouquinho do cravo, um pouquinho da canela e um pouquinho da camomila. E aí, gente, pequenas trouxinhas serão amarradas. Então uma coisa assim, vamos dizer, de emergência, você pode fazer mais bonitinho, você pode usar a sua criatividade. No meu caso aqui, eu amarrei, vou ligar aqui, que a gente tá fazendo um cafezinho com o meu esposo. Ó, pequenas trouxinhas. Essas trouxinhas, elas ficam com um aroma gostoso. O giz ajuda a manter esse cheiro. E aí você coloca em gavetas, em armários, onde você achar melhor. Você pode fazer ela mais bonitinha, você pode usar um tule, você pode enfeitar. Vai ficar super fofa. Eu só estou fazendo assim, bem simplesinho, porque eu quero testar. Gente, o cheirinho já tá uma delícia. Eu não imaginei que fosse ficar assim. Então vamos lá. Ó, nosso quadradinho de algodão. Pode fazer um pouquinho maior, se quiser. Então a gente vai pôr um pouquinho de giz, né? Um pouquinho de canela. A quantidade, gente, de acordo com o seu algodão, né? Um dentinho de cravo. Vai caber uns três no máximo. Porque eu fiz bem fininho. E um pouquinho. Eu poderia ter colocado numa tigelinha, né, gente? Ah, mas eu sou assim, sabe? Bem verdadeira, bem... Posso me chamar de um pouco desorganizada também. Né? Porque poderia ter organizado, colocado na tigelinha e tal. Né? Eu estou... Eu sou muito imediatista, gente. Eu vejo um negócio que eu já quero fazer. Sendo que é um horário que eu tenho outras coisas a fazer. Vocês entendem? Esse é o problema da dona Lúcia. Ansiedade. Uma vez eu ouvi um assunto sobre ansiedade. Que a ansiedade não colabora com nada na vida de ninguém. Porque se você estiver fazendo um bolo e você abrir várias vezes o forno e bater aquele ventinho, o que vai acontecer com o seu bolo? Ele vai murchar e assim é a vida da gente. Então, gente, ó, eu vou fazer a última pra vocês verem. Eu gostaria que vocês pudessem sentir o cheirinho. Vocês podem enfeitar, como eu disse. Vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui. Deixa eu ver se dá tempo. Ó. Eu tenho essas toalhinhas assim. Claro que eu não vou cortar. Mas, ó, não ficaria bonitinho? Por aqui dentro, ó. Fazer uma trouxinha. Vai pôr um lacinho bonitinho com alguma fitinha, sabe? Isso aí depois vai da criatividade, né? Cada um. Como vai fazer. Pode pôr também casquinha de laranja. Você quebra ela em pedacinho. Pode fazer uma trouxinha maior. Agora, sabe? Aí, basta você amarrar. E eu queria aproveitar pra mostrar. Eu sempre compro aromatizador de ambientes. Mas tá ficando tão caro, né, gente? A minha amiga, ela sabe fazer. Aqui em Ribeirão, onde você compra o aromatizador, eles também ensinam a fazer, viu? No aniversário da netinha do meu esposo, veio essa lembrancinha. Era um aromatizador, ó. Ainda tem o cheirinho. Cheirinho da Manuela, que é a netinha do meu esposo. Gente, até hoje tá esse cheirinho, né? E é um aromatizador pequenininho. Muito semelhante ao grande que a gente pode usar em casa. Eu já comprei várias vezes o grande. E a casa realmente fica muito perfumada. Bom, eu fiz quatro pequenininhos. E se eu não lembrar, vocês me lembrem de contar se o cheiro permaneceu, se se espalhou, né? E essas trouxinhas, vocês podem fazer com louro. Ou espalhar simplesmente as folhas de louro dentro dos armários da cozinha e debaixo da pia da cozinha por conta de baratas, pra que elas não venham. É lógico, se tá tudo limpinho, a tendência é não vir. Mas como tá muito calor, é a época de proliferação das baratas, né? É nessa época que elas crescem, que elas têm os seus filhotes. Então, se você tem medo, tem nojo, enfim, já se previna antes. Então, gente, a única coisa que eu posso garantir é que o cheiro está uma delícia. Como vocês veem, vou repetir, não estão bem caprichadas, né? Elas poderiam estar bem mais bonitinhas. Mas eu vou testar e aí se eu ver que o cheirinho e tal valeu a pena, eu vou comprar a fitinha, tudo bonitinho e vou trazer pra vocês, tá bom? Espero que aprovem, que gostem dessa dica. Usem casca de limão, casca de laranja, né? O que vocês acharem, assim, demais, pode comprar as casquinhas, né? Mas sempre juntar um olecrim, um cravo, ou uma camomila pra dar um aroma suave. Se você pôr camomila e erva doce, você pode pôr dentro do travesseiro que acalma, tá? Então é isso, meninas. Espero que vocês gostem, testem, façam bonitinho, mostrem pra mim qual foi a ideia, qual foi a criatividade de vocês, né? Vamos incentivar aí a criatividade. É isso, beijos, tchau, tchau. Espero que gostem.